O modelo de polícia americano, a polícia, ela é o cachorro do Estado, né? Você tem um pitbull, né? O Maurício tem um pitbull na casa dele, vem alguém que eu não gosto... Eu sou o Estado e eu pego o cachorro. Eu solto o pitbull, morde. Então assim, a política usa a polícia. Ó, morde ali, derruba aqui, prende aqui, aqui não, tal. E a polícia, ela não tem força pra enfrentar a política. Aonde eu quero chegar? Nos Estados Unidos da América, se um senador da República, se um deputado tal é parado consumindo álcool dentro de veículo, ele fala, eu sou o deputado, o cara falou, eu sou o policial, cadê? Então se aquele policial ele se sente o máximo, ele é foda. A estrutura é feita pra política e não mandar na polícia? Porque a polícia representa o Estado e a lei e a ordem. E aquele polícia americano, ele sabe que ele é mais que o deputado naquela situação, naquele momento, porque ele tá pela ordem nos Estados Unidos. Aqui não, aqui o policial militar chegou lá, o senhor tá bebendo cerveja, ele falou, sou o deputado fulano. Ele falou, não importa, o senhor pode sair do carro. Ele falou, peraí que eu vou dar um telefonema.